Olá, meus amores! Vou bater a palma, Gabriel, me assustar. Sem enrolação. Breaking Dawn. Acho que esse daqui é o problema sem ser certo. Dawn. Drakken, Tokyo Revengers, Enigma. Ah. Amém? Eita. Batidinha. Sim, tá gostoso. Então... Eu conheço o personagem? Ah, claro, claro, claro. Conheço. Meu pai, né, mãe? Pô, vai pôr na frente, né? Pô, tá? Ficou pensado na frente, né? Oi, irmão. Oi, irmão. Oi, irmão. Nós nos separamos. Sempre fui o segundo no comando. Então, mano, se acha que você está falando com quem? Se te enxas tentar a gangue, você vai ver bem. Desse monstro que eles estão falando. Os problemas de uma gangue não tem que os afetar. Nossa responsabilidade. Su quer liderar. Se fizerem isso mais uma vez. Nós matamos vocês. Olha só. Oh. 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 Caralho. 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 Olha o velho! Olha o velho! Olha o velho! Ei! Olha o velho! É um zelubrante! É um zelubrante! É uma zelubrante! É uma zelubrante! Ah, olha! Olha o velho! É um zelubrante! É um zelubrante! É um zelubrante! Caraca, mena! Cara, todo respeito! O máximo respeito! É enigma é foda pra caralho! É um zelubrante! É um zelubrante! É um zelubrante! É um zelubrante! Mano, métrica insana demais! Mas a métrica é tanto no português! Tanto pro inglês, tá ligado? A métrica que o enigma fez no som ficou impecável! Pô, uma parada muito boa! Bastou diferenciada também, tá ligado? Amassou demais, mano! Não tem a letra! Instrumental foi ele que fez também! Eu achei o instrumental muito diferenciado, tá ligado? Não um beat normal que a gente vê assim! Em rap normal, tá ligado? A gente pega assim pra ver reais! Eu achei diferenciado pra caralho! De todos os zelubrantes que a gente fez aqui! Nunca tinha visto um beat nessa pegada assim, tá ligado? Eu não sei qual é a pegada, mas porra ficou pica! Ficou pica! A voz dele também ficou muito daora! O Draken, você lembra dele? Ah, são todos os personagens, Gabriel! Se tu falar o nome assim... O Draken é uma tatuagem, pô! Quem é a cabeça? Não é a cabeça? É a cabeça! Já tomou um dragão na cabeça, pô! O líder é um dos principais lá na tua mão! O cara é brabo! O que você achou assim do som? Ótimo! Eu gostei! A pegada ficou boa? Ficou muito boa! Eu fico espantada que no início eu ficava por muita coisa em relação a tanto sangue, tanta briga, acho que eu tô acostumando! Gente! A gente já acostuma, é normal, tá ligado? Normal, sanguinha nisso! Será que eu vou achar isso normal? Se não tem sangue, não é anime, mano! Se não tem sangue, não é anime! Você tá mexendo ali? Eu tô olhando o Felca ali, gente! É muito engraçado o vídeo do Felca! Tomado o Felca! Ele ficou muito bravo, tá ligado? Até eu descobrisse que ele tá tomando vinho, não! É vinho! Então, rapaziadinha, recomenda mais vídeos pra gente agir! Valeu, nice!